Oi pessoal, tudo belezinha? Eu sou a Vanessa Sou o Thiago E esse é o canal Andanças e Comilãs Estamos aqui, perto daqui da hora, no Poço do Redondo Poço do Redondo, viemos para dar uma paradinha aqui A gente está indo pescar onde, amor? Lá no Miranda, no quilômetro 21 Então bora pescar com a gente Estamos seguindo os pesqueiros lá no Marcão Nós saímos ontem à tarde Passamos em Lagoa, dormimos, viajamos quase a noite em torno E agora estamos aqui, estamos chegando Então, bora com a gente Aqui é o Rancho do Marcão Vou mostrar para vocês, então, a entrada aqui do sítio Da chacra, do rancho do nosso amigo Marcão Que é um youtuber aqui Nas margens do rio Miranda No quilômetro 21 O hotel está indo lá na frente Vamos lá Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho aqui do rancho do Marcão Vou mostrar para vocês Aqui é o lugar onde tem um monte de resenha Onde acontecem as famosas resenhas do Marcão Espaço todo cheio de árvore A cozinha aqui da Sofrência Onde ela faz as coisas gostosas para a gente comer Paz, lazer, simplicidade Que você encontra no rancho do nosso amigo Marcão Galerinha do grupo, do vídeo Aqui, ó, do canal Estamos aqui no Marcão O nosso amigo Marcão E aí, ó Beleza, Marcão? Beleza Ó, dá uma olhada aqui O que ele está fazendo para nós aqui, ó Nem fomos no rio Mas o frito está garantido A bênção de Deus Aí, ó Quem não tem as mães não entra não, ó Dá uma olhada na prática do homem Tô aprendendo um pouquinho Gente, quem tiver a oportunidade, ó De conversar com o Marcão Vim conhecer o lugar desse, ó Está aqui o meu sogro, aqui, ó Gostou demais de vir aqui O canal muito top Casa familiar Aqui é um lugar, um espaço Bem simples Gostoso e simples, ó Fala aí, Marcão, pro povo Aqui é um lugar bem simples Não tem muito luxo Luxo não tem nenhum O que tem É uma boa amizade Uma boa comida E uma boa resenha, né Aquele que puder vir conhecer nosso espaço O Thiago vai deixar o número na descrição do canal dele aí Vou deixar E se quem puder se inscrever também no canal do Marcão Dá um joinha Dá um like Rancho do Marcão, gente Se inscreve Vale a pena Conteúdo bacana Diário Informações Bem atualizadas Do nosso Rio Miranda Quem gosta de pescaria Pode entrar Que não vai se arrepender Ó, pessoal Esse aqui é o quarto Aqui no Rancho do Marcão É um quartão Que dá pra vir com os amigos E também com a família O Thiago, ó De tanto eu falar na cabeça dele Esse ano trouxe a esposa O sogro e o filho pra pescar Então, ó É um rancho pra vir com a família Não é só com os amigos, não Dá pra trazer a família É um rancho familiar Olha que delícia, gente E é lindo, viu Lindo, acolhedor É isso que a gente gosta, né É, Théo É, Théo É, Théo É, Théo É, Théo É, Théo Aqui, galera Ó, o Marcão e a Sofrência Fritando um peixinho pra nós Aqui no Rancho São pessoas incríveis Nos acolheram muito bem Tá E ó Já já tem o frito, hein Ó, ó Dá uma olhada aqui Top da Galáxia, hein Ó, gente Rancho do Marcão Aí eu já deixei temperado Já tô lá Uma hora, mais ou menos, que tá aqui No tempero E aí, Thiago E aí, Marcão O que que vai dar isso, meu querido? Vai dar bão demais o frito, hein Hã? Rapaz, do céu E aí, Sofrência Tudo bom? Bem Vai ficar bom ou não? Opa Vocês que tem que me falar, hein Ixi O cheiro tá bom O cheiro tá bom, hein Ele vai falar que tá bom Ele vai falar que tá ótimo Essa é só a primeira hora Pra ver me chugar Na hora que for o barulhinho Ó, gente Isso aqui dentro, aqui, ó Não é besouro, não, tá? É a ai Esse tabuai aí Foi essa que queima Pra não queimar Isso aí foi uma dica Que uma pessoa me deu Faz tempo já Às vezes eu lembro Às vezes eu esqueço, viu Mas é válido A dica que a pessoa me deu Dá certo A dica queima Esse caminho Quem conhece esse caminho Que é seguidor É inscrito do Marcão É o caminho pra chegar Até lá no Rio Ah, vamos ver Se a gente consegue Chegar até lá no Rio Eu consigo Vamos até o ver Então tamo aqui, ó Pescando No Rio Miranda Tiago, meu pai Aqui no amor do Tiago Né, amor? Tiago trouxe o amor dele Aqui no outro amor dele Né, amor? Fala alguma coisa Você não vai com a minha casa? Que? O que que tu falou? Você não vai com a minha casa? Eu vou, por isso que eu falo isso É, por favor Que beleza A terceira pela bidanga Pegando, hein Ó, vem aqui Que beleza O melhor do que o Shashimi Agora o outro vai com o frito É isso aí Ó, parabéns Tiago Valeu Marcão, obrigado Pai, você viu que eu não queria mais com vocês Lá não tá trabalhando Sim, alguém tem que trabalhar, né? É, e meu cunhado Eu orientei muito bem ele Que assumiu a sua vida Aprendeu? Aqui só é Guilherme Vamos te mostrar Tem bastante gente Ó lá o pão do peixe Tem que me roubar? Ó lá o pão do acar... Todo mundo que come Tem muita gente que não come, viu? E a gente não pode mexer a mão É só as mexidinhas de leve, ó Hum, já tá quase E eu não quero assim com muita água Porque hoje eu quero fazer aquele estilo Assim, bem pouca água E cada vez que a gente vai fazendo A gente vai fazendo de forma diferenciada, né? Hoje tá cozinha mais com a água dos legumes, né? É Né, Vanessa? Nossa, tô aqui só salivando Gente, e não esquece de... Escrevem lá, gente Escrevem lá, gente Olha E aí, devagarinho Olha lá o cachorrinho Olha lá o cachorrinho Olha lá o cachorrinho Olha lá o cachorrinho Vai latirar, Téo Vai latirar Olha ele Olha o cachorrinho Segunda-feira difícil, né, Thiago? É, não tá fácil, não Olha Tá duro, viu? É, amor Mas não, é domingo hoje? É, domingo É aqui todo dia domingo É aqui todo dia domingo, né? É, cuidado O ciri só vai de lado O ciri só vai de pamba Ai, que bonitinho Cirizinho O ciri só vai de lado Eu ia apertar o dedo também Eu ia apertar o dedo também O Tiago garantiu o fit de hoje, hein? É, eu sei, né, amigo? Bom dia, bom dia, galera Beleza? Estamos aqui no rancho do Marcão Levantamos Infelizmente Acabou a nossa alegria Voltar para a vida real Lá está a sofrência Vanessa, obrigado por tudo Pelo carinho, tá? Obrigado pela recepção Galera, ó Recomendo, viu? Quem tem criança Quem quer passar uns dias agradáveis Olha o Marcãozão Oi! Pode vir Pode contratar Pode ligar com um cara desse, ó Família Gente boa Gente humilde Gente como a gente, tá? Obrigado, gente Obrigado pelo carinho Quem quiser conhecer aqui o Rio Miranda Quilômetro 21 Aqui, Águas de Miranda Rancho do Marcão Pode vir que é resenha garantida Passamos um dia Uns dias agradáveis aqui Com a nossa família, né, Marcão? E aquele que não conhece o nosso canal Entra lá no YouTube Lá, Rancho do Marcão Vai ter toda a informação diária Sobre o nosso Rio Miranda Que é uma pescaria em tempo real Beleza? E dá um like lá Aperta o dedinho lá Valeu Compartilha com os amigos, hein? Obrigado E vamos que vamos Bora, Theo Bora? Tchau